Música Da teixeira principal, tu já sabe qual é o esquema Se brecha pela Brasil, os pitbull te arrebessa Se chegar no trilho é aço, calica pra toda vida Os amigo é bem treinado, avança e vai pra cima Esse é o império do mano, é o recuto do motor A rega é bala de aço, quer caô, vai ter caô Isso aqui é novolanda, que na troca te arrebenta Tá cá, tá cá, tá com os pente de setenta Da teixeira principal, tu já sabe qual é o esquema Se brecha pela Brasil, os pitbull te arrebece Se chega no trilhaço, calica pra toda vida Os amigo é bem treinado, avança e vai pra cima Esse é o império do mano, é o recuto do motor A reggae é bala de aço, quer caô, vai ter caô Isso aqui é nova holanda, que na troca te arrebenta Tá cá, tá cá, tá com os pente de 70 Tá com os pente de 70 Tá com os pente de 70 Tchau, tchau.